Chora 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 Pois quem hoje chora Amanhã vai faltar E quem me beberá Mentira que foi, falou Que o homem não pode chorar O chão não é ruim e o calor É chuva pra malvá E como se fosse um rio É calor que vai desaguar Enquanto o rio do calor O grande oceano será Tô nunca voltando Água no mundo profundo do mar Pode chorar Chora Abre um beijo e chora Você pode chorar, 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 chorar Chora Pois quem hoje chora Amanhã vai faltar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E quem me beberá Mentira que foi, falou Que o homem não pode chorar Tchau